Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Produtivo 3D. Nesta aula, nós vamos dar sequência ao nosso treinamento de NX Sketcher e vamos, então, fazer uma pequena introdução ao ambiente de sketch. Já aqui na aula passada, nós iniciamos o ambiente de sketch, né? Aprendemos como criar uma sketch e entrar nesse ambiente. Então, agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Vamos passar aqui para o NX. Nós vamos usar o mesmo arquivo, né? Que nós não salvamos, só criamos a sketch aqui da aula anterior. E nós vamos entrar agora dentro dessa sketch. Nós já criamos ela, então agora eu posso editar ela de duas formas. Dois cliques rápidos sobre ela, ou botão direito, e utilizar aqui o Edit With Rollback, como você quiser. Eu vou dar dois cliques e pronto. Estamos no ambiente de sketch aqui do NX. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui dessa interface, tá? Ela mudou bastante em relação às outras versões e eu nem quero ficar fazendo paralelo entre as outras versões, mas em alguns casos eu vou comentar. Inclusive, a forma de desenhar ficou bem mais livre, tá? Não tem mais tanta dificuldade para a gente movimentar ou mover. Ficou um ambiente mais livre de desenho, tá? Não sei se isso é bom ou se é ruim, porque eu vim de um software que era livre, né? Eu movimentava as curvas, não tinha ambiente de sketch. Eu desenhava no próprio ambiente 3D. E depois eu vim para um software onde o ambiente de sketch era muito preso. Era tudo através de cotas, né? E isso foi bem difícil fazer essa migração. E agora a Siemens resolveu inverter. Agora o ambiente de sketch da Siemens também é bem livre, tá? Livre no sentido de eu aumentar o desenho. Enquanto eu não coloco cotas, né? Eu posso aumentar, esticar, movimentar ele livremente na tela. As sketches, os elementos, as geometrias que nós temos estão totalmente livres na tela. Elas só começam a ser restritas a partir do momento em que nós passamos a colocar essas cotas, tá? Então, basicamente é uma mudança que a Siemens vem fazendo aí nas versões do NX. E uma das coisas principais que eu quero que vocês prestem atenção é essa barrinha aqui, tá? Essa barrinha vai mudar de acordo com o recurso que a gente vai utilizar aqui. Basicamente, a mudança ocorre mais quando a gente pega um comando aqui de desenho, né? E aí ele vai mudar para os snaps. Mas é importante que vocês prestem atenção porque anteriormente os snaps eram tudo aqui em cima, então a gente ficava selecionando na barrinha, agora não, tá? Agora é aqui, ela vai mudar. Então percebam que nesse momento ela está aqui com os recursos de restrição, né? E temos aqui uma setinha ao lado para a gente adicionar ou remover algum elemento aí de restrição. Então, nesse caso, não precisa, são todos que estão aí, a gente utiliza, tá? Mas quando eu executar um comando, ela vai mudar. Então, prestem bastante atenção nessa barrinha, tá? Então agora vamos conhecer aqui os grupos de comandos, tá? Nós temos o primeiro grupo aqui que é o Sketch. Nesse grupo eu tenho, obviamente, o comando Finish, né? Para fechar a Sketch. Eu tenho o Update Model e o Reattach eu coloquei, tá? Então a gente vai ter uma aula para adicionar esses recursos, eu vou mostrar para vocês como está adicionando. Se você quiser, pode adicionar ou não. Para quem não lembra, ou para quem está vendo a primeira vez o INX, o Reattach é uma forma como o ícone mostra ali. Se eu prestar atenção no ícone, a Sketch está na face superior daquele cubo, e aí a gente vai passar essa Sketch para a face frontal do cubo, tá? Então esse é o Reattach, a gente vai reposicionar a Sketch no nosso sólido, né? No nosso corpo sólido ou no plano, enfim. Depois a gente tem aqui o grupo de comandos de curva. Aqui estão todos os comandos de curva, tá? Para criar as suas Sketch. Inclusive no More tem outros aqui. São todas as opções que a gente tem na Sketch. Ah, mas eu não tenho a opção tal que tem no software tal. Pessoal, são esses os recursos, tá? O que precisar fazer, a gente vai ter que fazer na mão. Inclusive, esse slot aqui, eu não sei até qual a versão, mas eu lembro que na versão 12, por exemplo, não tem esse recurso, né? Criar esse tipo de geometria. Mas a gente tem que criar na mão. Cria dois ciclos distantes, faz as linhas tangentes e trima, tá? Ou enfim, a forma que você quiser para criar esse recurso aí. Beleza? Então, são alguns recursos novos que vêm nessa versão, mas esses são todos os recursos que a gente tem para Sketch. Depois a gente tem o painel aqui de edição. Trimar, estender. E o Corner, ele faz um canto vivo, né? Ele trima uns dois lados. Aqui em More a gente tem para mover, offset, escalar. Alguns recursos novos que vieram aqui nessa versão, tá? Muito pouco utilizado, mas enfim, tá aí, tá? Depois a gente tem esse painelzinho de include, onde nós temos uma galeria para usar o comando de project, silhouette, curve, intersection, intersection point, e o add curves, que quando a gente importa curvas, tanto a gente pode projetar essas curvas para dentro da Sketch ou adicionar. Então, fica a escolha de cada um. E o painel solve, onde nós temos os recursos, por exemplo, de Relax Dimensions e Relax Relations. A gente vai estar vendo o que é isso aí em cada momento, tá? Além de outras opções aqui, também, de recursos para Sketch, tá? Aqui no finalzinho a gente tem essa setinha, que você pode clicar para exibir ou ocultar cada um desses grupos, ó. E cada um desses grupos também, se tiver mais recursos ali dentro, você pode estar exibindo ou ocultando, tá? Fica a seu critério aí. Beleza? Aqui também abaixo, né, nós temos essa barrinha. Você pode estar adicionando aí, visualizando, ó, ou não, os recursos que tem nessa barrinha. Nesse caso da Sketch, o View Group não tem necessidade, porque é mais para o ambiente 3D mesmo, e aqui a gente está em 2D. Beleza? E aqui em cima, nas tabs, pessoal, aqui, basicamente, você não vai sair da Home, tá? Por quê? Porque a Task é só para fechar, sair da Sketch, os outros recursos são comuns ao NX, né, não é do ambiente de Sketch, propriamente dito, a não ser aqui, por exemplo, onde você encontrar o nome Sketch, Sketch Properties, então, propriedades da Sketch, mas o restante aqui, é, New Sketch, Open Sketch, esses outros aqui todos são comuns ao NX, tá? A Barhome, então, é onde a gente tem todos os recursos aqui para Sketch. O Análises também, aqui é comum ao NX, essas opções aqui são todas comuns ao NX, então, não é exclusivo para Sketch. O View, nesse View, a gente tem as opções de Zoom, que você pode estar utilizando, mas a gente sabe que usar o teclado e mouse é mais rápido. E também, aqui, basicamente, esses dois recursos você pode estar trocando, que é o Shaded Region e o Sketch Emphasis. O Shaded Region, vocês vão ver, eu já já vou criar um retângulo aqui para mostrar para vocês, vocês vão ver que ele é sombreado. Então, se eu entrar aqui no View e desligar o Shaded Region, o retângulo não vai ser o interior dele, é sombreado. Toda geometria fechada, o NX cria esse sombramento. Você pode criar geometrias usando Trim, Filet, Extend, mas quando fechar essa geometria, quando tiver um perímetro todo fechado, ele sombreia aquela geometria, tá? E o Sketch Emphasis é para dar ênfase ali à região onde você está criando a Sketch, nesse caso, num outro plano ou num outro sólido, tá? Então, o Display também, isso aqui é para ambiente 3D, né? Que são os sombreamentos. E o Selection não tem nada que anuncie de filtro, mas como a gente está dentro do NX, você não vai ter filtro para fazer de seleção de sólido, enfim. Então, basicamente, você vai estar trabalhando em Home aqui, e caso você queira trocar aquela configuração, vim aqui para o View, tá? Então, esse é o ambiente de Sketch. Também falei para vocês aqui na aula anterior sobre essas linhas infinitas, né? Que indicam aqui a direção de Y, a direção de X e o zero absoluto ali, que é o pontinho. Beleza? Bom, para a gente ver aqui, então, o que acontece quando a gente executa um comando, eu vou pegar aqui o retângulo, não é nem para desenhar, mas é para mostrar para vocês a mudança dessa barra. Percebam que agora ela mudou para os recursos de Snap. Então, quando eu executo um comando de criação aqui de uma figura geométrica, ele vai abrir as opções aqui de Snap para nós, tá? Percebam que o comando de retângulo é simples, não mudou nada, né? Não tem nada de diferença. E esse painelzinho aqui lá, dessa setinha, na verdade, né? Ele permite adicionar ou remover recursos dessa barra, tá? E aí você pode estar entrando em cada um deles aqui, consultando e vendo. Lógico que muitos só vão aparecer quando, de fato, você estiver executando alguma feature, né? Algum recurso que exige aquela característica, né? Beleza? Então, vamos criar aqui um retângulo, até para vocês verem aquela questão do sombreado. Aí está, ó, esse é o sombreado. Se a gente, deixa eu cancelar aqui, se a gente apagar uma linha aqui do retângulo, ele vai ficar sem o sombreado, tá? Então, enquanto a geometria for fechada, esse recurso aqui do View Shader, ele vai manter o recurso, né? A figura geométrica sombreada. É interessante, é uma firula a mais aí que a Simmons adicionou, e pode ou não ser interessante, né? Porque, às vezes, você vai precisar de uma figura aberta, né? E aí, obviamente, você pode ter várias figuras aqui. Por exemplo, né? Posso estar fazendo aqui um outro retângulo, mas esse retângulo eu preciso aberto. Então, eu vou apagar aqui. Apagar. Pronto. Aí você vai ter essa situação, né? Uma figura geométrica com sombramento e outra não. Mas, enfim, são situações e... Use como você achar melhor. Beleza? Então, é isso, pessoal. Tivemos aí uma introdução sobre o ambiente de sketch. Eu vou fechar agora aqui, ó, para sair da sketch, né? Vai ficar lá na tela os elementos que nós criamos dentro da sketch. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e até a próxima aula. Agradeço a atenção de todos.